Puseste o diabo em mim 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 Bem floresta Entre o cheiro Da racina E da erva Crescita Na remexeste Nas ideias Como Larva sementeira Puseste o Diablo, ei mê Puseste o Diablo, ei mê E eram histórias Na bagagem E eram histórias Na bagagem E eram Mas tão professora Trinta anos Já na escola Arda no corpo Da nua alma Quando a palavra Se cala Puseste o Diablo, ei mê 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 Puseste o Puseste, 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 puseste Fizemos coro no soalho Fizemos coro no soalho Há dando vida a penumbra Arco-íris de ternura Puseste o dia a boa e mês 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 Puseste, 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 puseste